Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui Na piscina É um balão De um sofá Gente, olha esse meu vestido, que lindo O Tik Tok Tem escrito o Tik Tok aqui embaixo Eu amei muito, gente É muito legal isso daqui, gente Olha que dá pra balançar Deitar Pra querer o vizinho Mentira Piscina Não quer mais nada, hein, Júlia Pra ajudar na piscina O olho Pai Pai, o meu pai Pai, o vestido E o balanço E etc Tu tá feliz? Tô Muito? Muito Eu vou dar um papo Você me chamar um namorado aí Não tem Tem namorado, passa a bolha pra ele Vou dar um papo Não sabe que o cachorro É Olha, o que tu faz com o vizinho do lado Quando ele pega as galinhas Tu faz igual Não 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 foi isso que eu escutei Eu pego a serena pra mostrar pra ele E ele pega também o meu grandome Que isso Como chama ele Vai essa, Júlia Tô filmando Ah, mas só o vizinho Legal Eu vou bater ela Se você Não puder balançar direito aqui Você pode ficar só assim, olha Tente não esbarrar Nos seus animais de estimação Que assim Ela tá de olho no gato ali Ah, que gato foco, gente Porque tem uns gatos aqui Que você fica passando Por todas as casas Tem mais gatos Esse é o primeiro gato que nós encontramos Ontem tinha um gato No meu terneado Tinha um gato na nossa janela Eu espusei ele Nossa, que bom que eu estou Meu chinelo Deixa a visar pra deitar Eu vou cair Eu vou cair Negra, parece um balanço Uhul Gente, é muito bom Gente, eu tava Eu tava No celular E tava muito gostoso Agora que ele não deu muita saúde Tô perfeito Aqui as plantinhas Aqui os jardins As lampadinhas Aqui a plantinha Daurei Daurei Tantinho